Quer dizer, aqueles tênis lá que estavam 1.800 de RAM, é 2.415 reais. É. Muito caro, né? Muito caro. E aqui, tem como passar o fio por aqui, mas não tem como desligar, né? Tem assim. O que é essa? Fala, meus queridos, beleza? Opa, tudo bem? Que susto. Tudo bom? E aí, garotinho? Certo. Bem benzina? Beleza? Tudo bom? Tava aqui no Dubai Mall, também faço live. Tava aqui no Dubai Mall, o rapaziada falou, porra, tem que ir ver os caras, pô. Que bom. Tem que ir ver os caras. É meu parceiro ali. Opa, salve, rapaziada da live. Acabei de mandar mó sub pra rapaziada aí, hein? Que velho. Mandei 50 sub, hein? Que velho. E aí, eu trouxe uma parada interessante pra vocês, daqui de Dubai. Tu mora aqui tem mais de um ano. Espera aí, senta aí, senta aí. Tu mora aqui tem mais de um ano? Chega ali, chega ali, chega ali. Aí, Fê, senta aí, deixa eu ver. E aí, pega a visão, ó. O que é isso? Isso aqui, especiaria de Dubai, é pra vocês fazerem um conteúdo aí pra rapaziada, ó. O rapaziada do chat vai mandar até um a ele aí. Isso aqui é chocolate de leite de camelo. Eita! Camelo? Aí, eis a questão, camelo não dá leite, né? Por isso que a rapaziada vai mandar lá ele, então é leite de camelo, né? Ah, é leite de camelo. E aí, olha só. Trouxe um pra vocês e um pra vocês experimentarem, né? E um pra, sei lá, vocês darem pra alguém, dá pro Gal, dá pra algum rapaziada aí. Eles quiserem experimentar, é isso aí. Pode experimentar, então. Vamos mandar bala, é pra vocês. Enrico. Enrico, pode. Obrigado, Enrico. Tamo junto. Esse aqui é top, leite de camela? É assim, leite de camela, tem sorvete também, tem várias especiarias. Provou? Pronto. É, mas podemos abrir aqui? Vamos abrir. Pode abrir, pô. É seus, é seus, é de vocês. Jogou, abri. Que good, hein? Você gosta de leite de camelo? Você acha que é melhor esse chocolate? Mano, o leite de camelo, pai, aí eu deixo pra você. Agora, o leite da camela, aí é outra parada. Aí, às vezes, até vai. Mas você acha melhor ou pior? Ô, mano, eu vou falar pra você. Eu não vou criar muita expectativa porque eu, pessoalmente, já experimentei desse chocolate e eu acho que tem gosto de chocolate. Normal. É. Só que tem gente que fala, não, eu gostei muito. E tem gente que fala, porra, eu gostei menos. Entendi. Vamos ver então aqui. Vocês já comeram alguma coisa de ouro aqui em Dubai? Não. Hambúrguer de ouro, pá. Tá rolando? Hambúrguer de ouro? Não, eu nunca comeram não. Não, vocês não estão vivendo Dubai então. Só que em Neymar? É. Mas é de boa comer, assim, é... Esse chocolate aqui? Não, o ouro. É suave, pô. 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 É digestivo? É digestivo. Não, pô. Quer dizer, em grandes quantidades, eu não sei. Ó, ó, todo... Ó, tem todo um negócio aí em minha apresentação. Toda a perspicácia aqui. Ó, ó. Que... Ó, camelim. Aí, ó. Geral pega um. Geral pega um. Geral pega um. Não coloca na boca ainda. Tá. Olha só pro chat aqui, ó. Pera aí. Aí. Pronto. Segurei. Pega a visão aí. Olha lá. Pega essa aqui, ó. Aqui, ó. É um mini camelinho de chocolate. Que good, hein? Pega um aí. Pega um aí, Lima. Pegou. Pegou. Pega um aqui. Assim, cheira de chocolate normal. Vai. Dois, três, e... Chocolatezinho recheado. Onde é essa, rei? Então. Gente, gente... É isso. Mandou demais, pô. Muito boa, hein? Muito boa, hein? Eu acho que por ser escasso... Esse cara aí, infla muito o preço. Hum. Uma caixinha dessa aqui é de 500 pesos. Só pra quê? De camelo. É, avisa antes, porra. É... Porra, eu tinha deixado derreter na boca mais, pô. Engoli muito rápido. Os caras inflam muito, né? Se pensar, cada camelinho é tipo uns 50 reais cada camelinho. Os caras inflam muito. Ei, devolve. Muito bom. Mas é muito bom, pô. É bom, é bom. Mas isso aqui é uma delícia. Vocês vão ficar aí até que dia? Porque vocês têm uma parada de ouro. A gente vai comer, então vamos parar de ouro. Onde que é a parada de ouro? Mas é caro porque é de ouro? Como é que é o preço? Não é muito caro não. É o que é um lugar de hambúrguer? Mano, é tipo um restaurante. É aquele do... Tipo assim, se vocês quiserem fazer conteúdo tem que ir nesse restaurante. Aqui tem um Nusridge. Só que hambúrguer de ouro lá é muito caro. Tipo assim, papo de 1.500 reais em 2000. O que é isso, cara? Os aqui do Dubai Mall, tipo assim, é uns 500 pila, tá ligado? 200 pila, é bem mais só. 500 reais mesmo. É bem mais só. É por isso que não fica melhor. E também tem nesse restaurante lá umas apresentações, uns combos com bagulho de ouro, né? Que vem soltando fogo, então é bem maneiro. Caraca, né? O ouro aqui, Bola Solta. Bola Solta. Aqui é mais barato comprar ouro, né? Eu peguei aqui, tá bom? Não, pegou isso. Tá na escassez o chocolate de ouro. É da hora. Querem ir lá no restaurante? Podemos. Podemos ir nesse restaurante. Mas qual que é? Qual que é o nome do restaurante? Uca. Não é o Nuzwood. Inclusive, eu prefiro esse do que é o Nuzwood. E minha? Mais uma meiotinha aqui, ó? Meiotinha, meiotinha. Deixa eu derreter, deixa eu derreter. E você mora em Dubai? Moro em Dubai. Nossa senhora. Moro em Dubai. Fizeram levar vocês lá, que conheço o pessoal lá, já consegui uma vez com iluminação. Moro aqui há algum tempo? Moro tem... Que eu tô aqui direto tem oito meses. Mas a primeira vez que eu vim foi dois anos atrás. E aí, tô somando todo o tempo que eu tô aqui, tem tipo um ano e sete meses. Mais ou menos. Inclusive, eu vim morar aqui em Dubai, que eu trabalho com a internet também, né? E uma das coisas que foi muito importante pra mim, e é por isso que eu conheço vocês, foi o CS, tá ligado? Tanto que eu tenho até 1337 total aqui no pescoço. Isso aí, fala dele. Tá 1337 porque CS foi importante pra mim, porque tipo, 14 anos eu era fodido. Aí 15 anos, eu comecei a jogar CS pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho. Eu queria ser pro player, né? E eu acompanhei a vulgar, eu comecei a acompanhar os rapaziada. Não dei certo como pro player. Só que como com 14 anos eu era fodido e envolvido pra rapaziada errada... Ué, ué, ué. É. Então, aí essa questão. Depois eu mostro a foto pra vocês. Um rapaziada do chatinho talvez me conheça e sabe dessa história. E aí, com 15 anos eu comecei a jogar CS, me afastei da rapaziada errada, o que foi muito bom pra mim. E eu fui muito bom pra mim. E só onde no Brasil? BH. Da sim BH. Aí isso foi muito bom pra mim, porque tipo, eu comecei a ver que tipo assim, o mundo não era aquilo que eu imaginava. Fazer as paradas erradas e tudo mais. E aí, com 15 anos eu comecei, eu queria virar pro PCS e eu precisava ter um PC bom. E eu não tinha. E PC bom, você está ligado, né? 7K pra cima, um PC bom. Aí eu falei assim, porra, eu tenho que comprar um PC. Aí eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro com a internet, como empreender na internet, essas coisas. Aí eu cheguei num monte de coisa lá, demorei um tempão pra, tipo assim, conseguir começar a ganhar dinheiro. Só que dos 15 anos, aí quando eu completei meus 16 anos, aí eu estava empreendendo na internet, vendendo hipoprodutos. E aí eu fiz meu primeiro milhão de faturamento, 26 anos. Que isso, né? Aí eu tinha a minha empresa, 18 anos eu criei mais negócios. E aí, com 19 anos, na verdade eu vim morar aqui em Dubai no passado, com 18. Só que eu fiquei tipo 6 meses lá, 6 meses no Brasil, 6 meses aqui. Aí esse ano eu estou direto, entendeu? Aí eu vim morar em Dubai. Mas por que Dubai? Mano, porque aqui é o polo de empreendedorismo do mundo, mano. Todas as pessoas mais gigantes em todos os mercados, elas são aqui em Dubai. Quando a gente fala de empreendedorismo digital, até negócios, sei lá, tradicionais, sei lá, negócio imobiliário. Porra, é muito grande o mercado aqui em Dubai. Fora o network aqui, tanto de gente que eu conheço. E visão de mundo também, né? Lá, é tipo assim, o tipo de coisa que você tem acesso. Lá no Brasil, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Você vem aqui pra Dubai, todo mundo está pensando, sei lá, 2, 3 anos na frente. Aí eu consigo pegar a tendência daqui e expandir esses negócios que não chegaram no Brasil ainda pro Brasil. Entende? E aí você é tipo assim, o pioneiro em vender esses produtos pro Brasil. Mas produtos digitais, entendeu? Soluções digitais e tal. E eu vim morar aqui em Dubai por causa disso. Networking, também questão fiscal, que aqui é muito pica, né? Que é tipo assim, aqui não tem imposto. É, não tem imposto. Quando você se torna residente, eu fico aqui, tipo assim, quase um ano. Eu ainda tenho que pagar imposto no Brasil. Vou tendo que continuar sobre as minhas empresas de lá. Só que se eu abrir um negócio aqui, não paga imposto. Entendeu? Então, assim, é insano aqui. Até pra comprar carro, muito mais barato que tudo. Mas você não é dono de sites de aposta? Não, site de aposta não. Não vendo produtos de aposta. Às vezes também não é errado também, né? Não, eu sei. Tem muitos amigos que ganham muito dinheiro com aposta, mas não é meu nicho. Meu nicho é venda de curso. Tipo, sei lá, você é muito bom no CS, aí a gente cruza o CS e bate pra vender. Tipo isso. Entendeu? Então não é o teu caso. É. É. E sabendo que você tá level 9 na AGC. Né, nada a ver. Olha, minha bateu 20. Caramba, bicho. Caralho, do lado aqui, agora eu tô de cara. Então tá com 19 anos? Sim, sim. 19 anos. Aí eu vim morar aqui e trouxe minha namorada também. Aí a gente mora aí, tipo assim, conheço uns brasileiros. Tenho bastante amigo brasileiro aqui até, mas aí... Aí a galera pergunta, é solitário aí? É solitário. Só que tipo assim, no Brasil eu também era solitário. Porque você vai falar, quantos amigos de verdade você tem? Uns 3, 4 no máximo? É. É a mesma coisa que pra mim. Eu tenho 3, 4 amigos de verdade no máximo e ali que eu convivo no GG. Inclusive eu acho que isso é bom porque eu filtro muito quem tá perto de mim. Só gente que realmente eu gosto. Tá ligado? Mas eu tenho uma pretensão de um dia trazer meus pais. Minha mãe tava aqui semana passada pra você estar. Caramba. Minha família vai vir em breve também. Então assim, tá bom. Tá muito bom. Eu recomendo pra todo mundo do barco. Tem que vir com a visão certa, mas vale a pena. De verdade. Parabéns, pô. Oi? Tenho uma boa adquição. Legal, né? Aprendi com você, pais. Aprendi com você. Né? Eu sou conhecido. Você aprendeu e vim com muitas vezes. Matou, matou, matou. Mata o chocolatinho aí, mata o chocolatinho. Que é bom demais. Pô, até o presente aqui sem chocolate é bom. Pode levar pra você. Valeu pela dica, a gente vai comer ouro então. Ó, recomendação. Se quiserem comer ouro, restaurante bom pra fazer conteúdo pra rapaziada. Vem no Huka. Aqui no Dubai não. Huka, H-U-K-A. Mas quanto é esse ouro? Vale a pena, pô, vale a pena. Vale a pena, pô. Vale a pena, pô. Vale a pena, pô. Vale a pena, pô. É muito caro, pô. 2 mil conto ouro. É, pô. Mas é um ouro eu comer uma vez, pô. Se vocês tiverem de Marola, a gente vai lá agora. Vamos lá agora, pô. Vai ser mais tarde. Que horas? Até que horas? Fica perto até que horas? Até... 11 horas. 11 horas? Meia-noite. Meia-noite? Entendi. É a boa. É a boa. Huka. Depois vão lá e peçam um combo. Porra, eu não vou lembrar o nome do combo agora. Mas é um combo que ele vem com uma barra de ouro. De chocolate. É muito foda, é muito foda. Vem com uma barra de ouro de chocolate. Uma nota de dólar gigantesca, tipo desse tamanho assim. Um monte de mulher e um monte de mano dançando assim. Com um monte de fogo. Vai ser legal. Eu tô falando pra vocês. É muito bom. Aí a mulher chega, vai chamar o Liminha pra dançar. Tudo isso na sobremesa? Na sobremesa. Vem um potão de sorvete também e um potão de brownie, assim. É legal. Mas é que a família brasileira aí, velho. Não, não, não. Não é nada... Vocês tem que lembrar que nós somos um país... Árabe. Então não tem nada assim que a família brasileira não possa conseguir. Ah, tá. Aqui já tem um filtro da... De ser Dubai, tá ligado? É sempre. Mas o shopping aqui é grande. Dá caramba. É lógico. Vocês só vieram nessa parte aqui? É. Acabou de chegar. Mano, vocês não viram nem 2%. O que é bom da gente ver aí? Dá mais dica. O Rango, você falou. Esse ouro eu não sei não, viu, Liminha? Não sei não. Tá muito... Tá muita ostentação, né? Não é muito da minha, não. É suave, é suave. Eu juro pra você, não é tão caro assim. Se for pedir a sobremesa e 2 hambúrguer, vai dar uns... É que você é trader, né? Um pouco mais de mil pelo. Um pouco mais de mil pelo. É. É suave. Mas o que? Tá comendo chocolate aí. Tá comendo chocolate de 500 reais. 100 reais na tua boca, velho, lascada aí. Tá em Dubai, meu amigo. Tem mil coisa pra você. Quer comer barato? É. Não, mas beleza. Aí beleza. Tem um restaurante. O que mais que tem aqui no shopping? Que é bom mostrar pra galera na live. Tem um aparato que eu acho que vocês deviam fazer. Isso aí. Vocês tem que fazer rápido porque fecha cedo. Porque ali fora tem um sorvetinho do turco. Já viu o sorvetinho do turco? Ah, já. Eu falei pro liminar, mas tinha gente na hora. Vi, vi, vi. Você pega ali e o turco vai te fazendo de otário. Aí você fica tentando pegar o sorvetinho. Isso aí é da hora. Tem também... Eu gosto muito de restaurante, né? Então tipo assim... Foda que restaurante é aquela coisa, né? Um pra noite. Tem também um aquário que é da hora. Que é um dos maiores aquários do mundo. Vocês já foram? Vamos passar lá. É. Isso aí é maneiro. Tem a Fashion Avenue que é uma parte mais... Que é a parte de luxo. Só que lá não tem muito o que fazer, tá ligado? É mais... É mais ver isso. É legal pra falar pra ver o preço e falar... Olha aí o cara pagando 10 mil dólares numa cueca. É, é bem isso aí. Agora, fora isso assim... O shopping... É porque tipo assim... Pra um rapaziada de conteúdo mesmo na live... Eu acho que eles vão gostar de ver o Hooker. Porque lá vai ter a galera soltando fogo. Vem a galera dançando. Eles colocam uma música no restaurante inteiro. Quando você pede o combo. Vem soltando fogo. Isso aí é maneiro. Tem também o aquário que é muito da hora. Tem como entrar dentro do aquário também. Que tem como você ver de fora e tem como você entrar. Se você entra, você passa tipo num túnel. E aí você consegue ver os peixes por dentro e vai pra tipo um... Eles chamam de Water Zoo. Que é tipo um zoológico. Só que é um zoológico só de animais aquáticos. Aí tem pinguim, tem um crocodilo de 3 metros. Pizarro que é dentro do shopping. Olha ele mesmo. Tem entrar não? Pra nadar? Tem, eu quero andar. Tem esse também. Tem esse também. Entrar pra nadar com o tubarão. Não, não. É da hora. Não confio na natureza não. Na natureza não se brinca. Vai achar que tem um filhotinho de foca, mano. GG. É. É a boa. Agora. Fora isso. Um lugarzinho bom pra vocês fazerem uma live. Ali fora do Dubai Mall tem um restaurante que chama Otman's Lounge. Pô, não sei nem como é que eu vou solidar aqui. Vocês não vão lembrar. O-D-H-M-A-N-S. Otman's Lounge. Que ele tem uma vista gigantesca pro Burj Khalifa. E vocês podem sentar lá de fora. Ele é o único restaurante que fica aberto depois de meia-noite. Então, eu vou muito pra lá. Porque tipo assim, pra fazer live pra rapaziada do Brasil é 7 horas a mais. Aí às vezes já passou de meia-noite, lá no Brasil é 5 horas ainda. Aí quer conversar com a rapaziada é pra ir pra lá. Porque tem uma vista maneira. Fica perto do Water Fountain, né? Do Fountain Show. E tem vista pro Burj. Então fica um cenário da hora pra live também. Vale a pena. Então vamos dar essa andada, ver esse geológico que você falou. Esse aí eu vou falar pra vocês. Opinião sincera. Esse aí eu acho que não vale a pena. É, mas não vale a pena pra você que mora aqui há 2 anos. Não, 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 não. É porque tipo assim, além dele não ser muito legal, esse é caro. Esse é caro. Mas tem uma parte que dá pra ver sem pagar. Dá pra ver de fora, né? É, a gente vai dar um rolé ali. Eu tenho que comprar uma UV também. Vou subir ali na loja, na Nike ali, sei lá. Vou comprar uma UVzinha pra mim. Ah, vale a pena. Vocês vão no deserto? Vamos, tamo querendo. Tamo vendo se vai dar pra fazer na live. Dá pra fazer live no deserto? Já dá. A internet chegou. Vai ser cedo? É, porque é cedo. Desculpa, né? A gente vai pro deserto. A gente abre um ano. De 2h30 até 9h. É cedo no Brasil, entendeu? É cedo no Brasil, é verdade. O que dá pra fazer é tentar começar às 3h. Só que aí ainda é pegado. Mas é 8h no Brasil. É, de boa. A gente vai. Vai ter deserto. Tem que vir no deserto. É, deserto é legal. Uma night. Vocês tão usando o Wi-Fi ou o quadro do jogo? É chifre. É chifre? Não, acho que suave lá. Mas são vários chifres que suave lá. Não, não. Passa suave, passa suave. A internet lá funciona. Aí, que good então. Cartão andou, passou na frente. Agora deixa eu falar. Só uma coisa. Cuidado com deserto. Porque tem uns desertos que são ruins. Porque tipo assim, tem deserto caro e barato. Tem um justo. Se você vai no muito barato, é uma bosta. E tem como você pagar o caro e ser uma bosta também. Porque o cara te larapiou. Se vocês quiserem, eu faço contato deserto que é bom. Entendeu? Porque tem tipo assim, várias empresas que fazem. Aí tem umas que é esquema e umas que é sorte. Não, a gente vai falar. Acho que o Brecht já tem um contato da empresa. Vou te passar depois. Depois o Madriga vai passar meu contato. Mano, não sei o nome da empresa. Mas eu tenho um contato do cara que fecha. Todos são no mesmo lugar. Só que são várias empresas. Porque é tipo como se fosse um círculo no meio do deserto. Aí tem uns próprios camelos. Tem um deserto no Sahara. Não, não. Empresa boa e empresa ruim. É tipo mesmo na região. Só que aí cada um tem a sua tenda gigante. Aí tem algumas empresas que tem uma tenda daora. Com show legal. Os camelos top. Que é bem tratado. E tem uns que é tipo assim. Ele só faz pra fazer. Aí cobra baratinho. Vai um monte de gente. Só que é péssimo. Chega lá e o camelo tá dropado. É. Aí chega lá e o maluco fica tentando te larapiar. Esse eu fico puto. Você vai e paga barato. Aí você pensa. Estourei. Aí você chega lá e o maluco. Ah não. É água? Trinta de ranca da água. Garrafinha normal. Ah, você quer sentar num lugar que não tem sombra? Mais 200. Na sombra vai tanto. Aí o cara fica tipo. Você paga barato. Aí o barato sai caro. Porque você chega lá e o maluco vai te comendo na beiradinha. Ué. Entendi. É. Lá ele. Lá ele. Entendeu? Por isso que é bom fechar o meio termo ali. Que fica no custo-benefício. Não. Pode crer. Então eu vou. Depois ó. Passa teu número pro Madruga aqui na Mocó. Aqui ó. Aí o dia você paga pra gente Ruka. Pô. É isso que eu ia falar. Pô. Vamos lá no Ruka. Eu vou pedir o como lá. Eu pago. Não. Pô. Valeu pela dica aí. Aí a gente vai. Vai dar um rolezinho. Aí depois te dão um toque. Só me dar. Um toque. Demorou? Demorou. Mas pô Rô Henrique. Obrigado. Obrigadão pelo presente. Obrigado pela resenha com nós aí. Prazer. Valeu. Valeu. Valeu Henrique. A gente vai. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Um abração. Cara. Vamos pegar o sorvete do... Pegar o sorvete do... Não. Vamos andar no chope. Mas e o turco que é ali fora? É rapidinho. Eu quero pegar o... Só se você me der um abraço. É. Abraço. Não. Abraço direito. Dá um beijinho agora. Isso aqui. Aí. Ó. Ei meu irmão. Tira a mão do meu presente. Ó. 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 A Lety tá aí. A Lety tá no chat agora. Não. Sai fora. Que Lety nada não. Isso aqui eu vou levar. Já tem um dono já. Quem? Presente. Não vai dar pro Gal? O cara que tá fazendo você. Tá aqui. Amigo. Eu vou dar pro Gal isso aqui ó. A caixa né? A caixa. Isso aqui não vai chegar até o final da viagem nunca garotinho. Gal. Você acha que chegou agora aí Gal? Olha a caixa que a gente comprou pra você aqui ó. Compramos essa caixa. Especialmente pra você. E dentro eu não sei o que que vem. Eu acho que é Basil. Mas é uma caixa muito bonita. Não vem nada. Isso aqui é só pra aqui ó. Dentro não vem nada Gal. Isso aqui é só pra você ver. É. Aí você pode guardar maquiagem, joias. Violete. É. Joias. As coisas tudo. É a caixa pra você guardar. É. Bijuteria. Então é essa caixa aqui que a gente comprou. E é isso. Agora prepara aí a câmera na Mocó. E vamos de sorvete do tour. Ó aqui ó. Tem um canal aqui ó. Deixa só. Deixa aqui ó. Só a boquinha pra fora. Tá vendo? É ó. Só um pouquinho ó. Aí aqui ó. Nesse de dentro. Enfim. É ó. É ó. E aí? Pé de mango, Liminha. Mas na verdade, é saboroso, assim. O que? Esse leite de... Qual que é o chocolate? É saboroso, mas esse não, hein? Eu acho que é só porque é raro, é... Nossa, eu... Eita, vai, tá aí. Eita. Eita, vai, tá aí. Eita, vai, tá aí. Eita, vai, tá aí. Que delícia. Ah, cajun grill. Olha lá, tem que respeitar esse shopping. Eu acho que eu fiz uma escolha errada. Eu pinei de vim de chinela. Porque ia dar muito, né? É, era tênis. Dois minutinhos de calor. Nossa, que abalo. A gente vai lá fora, pra pé. Isso aqui é um negócio, galera. É um Starbucks diferente aqui. Olha, Starbucks. Aqui, o... O pin. Olha, pra direita lá que começa o choque. Pô, eu perguntei pro cara. Alguém falou alguma coisa. Aqui, aqui, aqui. O quê? Eu falei com o cara perguntando aquele prédio que tem uma piscina, velho. Lá em cima. Tá ligado? É. Eu tenho que escolher um dia qual opção a gente vai, né? Se é naquela do prédio lá em cima, que é a bordo infinita, né? Ou se é o maior que é o sete estrelas lá do mundo. Sabe por que que não é automática? Caramba, que lindo, cara. Tá. Ô, Davi, tira uma foto minha aqui, ó. Olha lá, que lindo. Aqui, ó. Cadê a luz? Nossa, a luz em cima do... Ó, tira a foto minha aí. Aquilo ali tá fofinho. Uau. Dá uma viradinha aí com a bunda, pra galera ver. Ué. Calmou, calmou, calmou. Calmou, calmou. Virou, virou, virou. Virou e fotou. Gente, impassa tudo, né? Uau. Que bonito aqui esse lugar. Olha, o sorvete do Curco tá vazio ali, não é? Aquele na esquerda ali, ó. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Pude? Cara, isso aqui, velho. Cinco minutos pro show, hein? Parou pra assistir o show de novo? Não, não. Ué. Tem gente que chegou... Caramba, é o alô ali, velho. Saiu a lô certinho na foto, velho. E o Mickey? E o Mickey? E o Mickey? Fica um pouquinho distante, né, você? Por quê? Como assim? Por quê? Por causa da GoPro. Do ângulo da GoPro? É, fica da geladinha. O que é isso? 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 O que é isso?